O que é São Vicente? Então quando vocês, os nossos ouvintes, forem estudar, quiserem saber sobre as capitanias hereditárias, como é que começa a fundação do Rio de Janeiro, percebam que o donatário de São Vicente tinha dois territórios e tinha um território no meio. Tinha uma outra capitania entre esses dois pedaços. E a parte mais importante não era aqui na região do Rio de Janeiro, era a região do litoral de São Paulo. Era a litoral de São Paulo. E justamente eles vêm para cá para tomar posse e essa capitania é uma capitania, certo? É um enclave dentro dessa capitania de São Vicente e ela é uma capitania real. Ela vem com ordens do rei. Então ela passa a ser do estado português, tendo jurisdição ali. É um governador diferente. Não é o capitão de São Vicente que manda mais. E aí ele vai começar a fazer essa distribuição das terras, certo? E uma questão fundamental, certo? Após a distribuição das terras, após a ocupação dessas áreas, né? Quando começa a ter produção agrícola, né? Aí a gente entra no século XVII já com a cana-de-açúcar, certo? E aí assim a gente vai perceber esse fenômeno, é a criação de freguesias. Porque antes as freguesias, né? Elas existiam só no centro da cidade. O que é o centro da cidade hoje do Rio de Janeiro são as primeiras freguesias, certo? A freguesia, para quem não conhece, resumindo a história, é uma espécie de distrito, né? É uma unidade, a menor unidade política administrativa do Estado português, certo? Que é vinculada à igreja. Estado e igreja estavam juntos, certo? Então o padre, a igreja, era um funcionário do Estado, certo? Pago pelo Estado português. E a igreja também era financiada pelo Estado português. Uma parte da obra, pelo menos, certo? Era financiada pelo rei, pelo Estado. Isso na questão do padroado. Isso na América Espanhola também existiu. Então é a primeira unidade política administrativa. Porque a partir da freguesia o Estado começa a controlar os seus cidadãos. Ele começa a ter registro civil, né? Principalmente naquele período de União Ibérica, 1880, 1640, né? Sim. A dinastia filipina, né? Aquela União Ibérica que ocorreu essa... É, eles têm essa prerrogativa do Vaticano, deles administrarem a igreja no Novo Mundo. O Beneplasto e o Padroado. Inclusive, quando a gente estuda a história do Império, é uma questão que faz o Império cair também, né? A questão militar, a questão com a igreja, certo? E a questão do fim da escravidão, certo? Então, quando a gente estuda o Brasil Império, o fim dele, a gente acaba percebendo isso. Mas então, a freguesia é essa unidade administrativa. Político-administrativa. Porque tem um cara do Estado lá controlando aquele território. A partir dali, ele tem o controle das pessoas que estão ali. Porque quando você nasceu, você tem que ser registrado lá na igreja. O seu batismo tem que estar lá. Tudo passa pela igreja, né? Quando você casa, tem que estar lá. Tudo passa pela igreja, né? Passava porque igreja e Estado era a mesma coisa. Ele era um funcionário. É o teocentrismo, né? É, teocentrismo. Porque aí você centraliza a Deus em todas as coisas. que a igreja... Sim, isso é uma herança ocidental da Idade Média. Mas vejamos o século XVII, a gente já está na Idade Moderna com o Estado Nacional constituído. Então, é uma unidade administrativa. É uma outra gomenclatura. É. É. É.